O que é que é pra falar inglês, vai me ensinar pras vagabunda Vem de big, bonda, vem de big, big, bonda Vem de big, bonda, vem de big, big, bonda Vem de big, bonda, vem de big, big, bonda Vem de big, bonda, vem de big, bonda Tchau, tchau 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 E aí, é diferente, mas é diferente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?